Olha só, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Lílian Martins. Presidente, boa tarde, muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Sávia, boa tarde, Apoliana, boa tarde a todos. Já temos as imagens da doutora Lílian, Juliana? Sim, aí está a presidente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Presidente, nós tivemos algumas prefeituras e também câmaras municipais com contas bloqueadas. O que está motivando isso? Quais são os principais problemas, presidente? Pois é, Amadeu, na realidade existe, aí se fala de legislação, existe a legislação estadual que prevê que todos os gestores, eles têm que apresentar contas, a prestação de contas para o tribunal até 60 dias após o fechamento do seu mês. Então, digamos assim, se as suas contas terminaram em fevereiro, até abril terá que participar, ou seja, terá que ser prestado contas ao tribunal. Só que muitos gestores, de alguma forma, às vezes, prestam contas pela metade. Isso já é sabido, no geral, o controle interno de cada um dos municípios, a sua assessoria, já demos curso sobre isso. Mas muitas vezes os gestores, que eu sei que às vezes depende da sua assessoria, acabam não mandando essa prestação de contas. Enquanto nós falamos de prestação de contas, na realidade não é só, não tem nada de papel envolvido nesse momento, mas é tudo o que fez em relação à lei de responsabilidade fiscal, a todos os pagamentos, tudo o que ele realizou durante o mês. Então, às vezes, mandam pela metade. Então, digamos assim, eles mandam alguns relatórios da lei de responsabilidade fiscal e deixam de mandar outros. Então, esses relatórios, muitas vezes, fica-se até perguntando, por que? Se houve aí, se nós temos as notas fiscais de uma licitação feita, de um contrato feito, por que não se encaminha logo para o tribunal? Então, deixam de fazê-lo no tempo hábil e aí o tribunal de contas junta todos os processos, ou seja, todos os municípios que até aquele momento não fizeram essa prestação de contas e aí bloqueia. Infelizmente, isso já tem melhorado ao longo do tempo, mas muitos só conseguem compreender esse motivo, ou seja, só conseguem compreender quando o céu bloqueia, porque limita realmente o gestor em todos os sentidos. Então, os problemas são na feitura dessa prestação de contas? Exato. Ou na feitura ou na falta de pagamento. Muitas vezes, não prestam contas porque realmente não pagaram. No caso, principalmente dos regimes próprios de previdência, muitos gestores acabam deixando de pagar. Nós sabemos que os municípios têm dificuldades, isso é fato, e alguns deles já chegaram até e disseram, Conselheira, os servidores estão lá, reclamam do pagamento, o fornecedor está lá reclamando do pagamento, mas o regime próprio, como na realidade só vai ser pago depois que o servidor se aposentar, acaba deixando de pagar aquilo. E as contas têm ficado ao longo do tempo, são contas homéricas de gestores passados, e isso nós precisamos ter, existe uma comissão específica no Tribunal de Contas, uma divisão específica, e nós estamos muito atentos a isso por conta manter a sustentabilidade do regime próprio de previdência e dos regimes gerais de previdência. Ok, vamos começar a rodar com as perguntas. A Poliana. Presidente, boa tarde. Boa tarde. A gente ainda enfrenta muitas consequências dessa pandemia, e uma delas, claro, são os gastos dos municípios, a aplicação desses recursos para a compra de insumos, EPIs, e agora também, nessa parceria aí do Tribunal, a gente sabe que tem um grupo de trabalho focado exatamente na análise desses dados relativos ao enfrentamento à pandemia. Esse grupo tem achados importantes, o que mais tem sido observado com relação à aplicação dos recursos nesta área? Ok. Apolando uma questão extremamente importante, o Tribunal, com esta comissão que foi formada ainda no início do ano de 2020, que se continua até hoje, nós temos feito um trabalho primoroso. Eu diria primoroso no sentido de que temos evitado muitos erros, na grande maioria das vezes, sem nenhuma má fé, mas que os gestores, a partir da lei, da lei complementar 173 de 2020, que ficaram limitados em muitos aspectos, mas em outros nem tanto, eles precisam ser informados de algumas coisas que eles podem e que não podem fazer. E o Tribunal de Contas tem feito esse papel de concomitância junto, ou seja, através dessa comissão, que tem diminuído muito, mas muito mesmo, os danos, os possíveis danos ao horário. Então, assim, uma licitação que é feita, que não pode, o Tribunal está trabalhando nesse sentido. Veja só, até um tanto extraoficialmente, mas nós estamos trabalhando, fazemos uma ligação para o gestor. Olha, gestor, você colocou aqui no site do Tribunal que vai fazer uma licitação assim, assim, assado. A legislação não permite, ou então, o concurso público que você estava pretendendo fazer, tal, tal, a legislação não permite por conta do artigo, tal. Então, muitas vezes, o gestor está voltando atrás, muito antes que se abra um processo, porque isso aí fica só a nível de documento, ou seja, nessa concomitância, nesse acompanhamento, nesse monitoramento. E nós temos conseguido, assim, muito mais até, eu não gosto nem de falar aqui, a Poliana Amadeu, quando diz assim, ah, mas o Tribunal, ele evita muita coisa, evita muita injustiça, evita muitos danos ao horário, mas o mais importante é ele prevenir. Nós temos feito esse trabalho, principalmente nesse ano de 2021, esse trabalho de prevenção, de conscientização, de trabalho junto a cada um dos gestores, seja do executivo, seja do legislativo, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, ele tem dado um retorno muito mais satisfatório, cheio de eficiência. Me permita, presidente, isso é uma mudança de paradigma do tribunal. Mudança de paradigma. Que só se via o tribunal como punitivista. Exatamente. Agora não, dessa parceria, olha, não faz assim que não vai dar certo, ajeita aqui, previne. E porque isso é importante, não é para o tribunal ou para os gestores, é importante para a população desses municípios. Exatamente, para a sociedade. E muitas vezes as pessoas até nem entendem, dizem, olha, nós recebemos uma denúncia via ouvidoria e que é demandada para o tribunal e que o tribunal já notifica ali um dos setores responsáveis, seja a Defam, seja a Defai, seja a Defeng, que é a parte de engenharia, enfim. E naquele momento já se faz uma análise pelo site, já que tudo é colocado no site e já liga. Eu só para colocar aqui, quase 80% das ligações ou dos e-mails que nós fazemos para cada um dos gestores, eles voltam atrás, voltam atrás no bom sentido de, ah tá, não, realmente faltou isso. Às vezes uma formalidade X que não era para acontecer e tal. Então, eles voltam atrás. Isso tem sido importante. Então, assim, houve uma diminuição muito grande em relação ao número de processos. Mas em relação especificamente à pandemia, nós temos processos avulsos ainda, que foram verificados e que não houve tempo hábil ou por vários motivos o gestor não voltou atrás e tal e seguiu naquela contratação ou naquela aquisição ou naquela realização de uma atividade X que não estava permitido e eles viraram processos. Então, esses processos estão em andamento. Nós temos os instrumentos de fiscalização e depois eu posso falar aqui quais são esses instrumentos de fiscalização do tribunal que nos permitem acompanhar de perto cada um dos gestores em relação ao estado do Piauí. Pois não, Saga? Presidente, o Tribunal de Contas está lançando uma política de prevenção ao assédio moral, sexual e discriminação. Eu queria que a senhora explicasse o que motivou o lançamento dessa política até para servir de exemplo para outros órgãos. Eu queria que a senhora comentasse como que vai funcionar. Pois é, isso foi, nós fizemos esse lançamento e até quando, foi na sexta-feira passada, sabe, quando eu coloquei, eu disse, olha, é um momento de muita alegria. Muita alegria sim, porque nós tivemos a oportunidade de lançar e trabalhar o Tribunal de Contas em relação a esses aspectos que não são desejáveis em nenhuma instituição, mas que são realidade em todas elas. E como nós trabalhamos com número, nós trabalhamos com avaliação permanente, não só dos municípios ou do estado que nós, dos nossos jurisdicionados, mas do próprio Tribunal de Contas, nós verificamos que isso era um problema também dentro do Tribunal de Contas e que precisava de uma legislação, precisava mais especificamente de uma normatização. Então, envolvemos todos os servidores do tribunal, assim, os representantes. Foi muito bom porque todos eles contribuíram de alguma forma e hoje nós estamos assim. Porque esses valores, quando você fala em assédio sexual, em assédio moral e discriminação, que foram os três aspectos ou os três viéses específicos que nós trabalhamos lá, nós imaginamos, às vezes a gente não tem a consciência do que isso significa no dia a dia e que isso atrapalha muito o serviço, atrapalha muito o resultado do que nós nos propomos a fazer. Então, digamos, uma pessoa que pode sofrer esse tipo de assédio, seja sexual, moral ou discriminação, ela não vai produzir, claro, como deveria produzir no trabalho. Então, esse é um cuidado, foi um cuidado que nós tivemos e já estamos vislumbrando excelentes resultados, porque se fala ética, moral. Bom, nós não nascemos, nós temos valores, nós nascemos com alguns valores, temos na nossa família, mas a ética é uma coisa construída ao longo do tempo. E o que nós vamos fazer no tribunal é exatamente trabalhar isso, trabalhar a questão ética de forma melhor, ou seja, de forma plena, trazendo para todos os servidores, e quando eu falo servidores, eu estou incluindo os membros, estou incluindo todos os níveis de servidores do Tribunal de Contas, para que tenham essa conscientização e para que não se sintam, digamos assim. Não qualquer coisa não pode ser ter um cúnio de assédio sexual, assédio moral ou discriminação, mas também não pode deixar passar em branco, porque muitas vezes você sofre calada e não tem noção do que aquilo realmente é. Então, fizemos essa campanha, começamos com essa campanha e tratando principalmente da ética dentro do tribunal, com certeza vamos colher frutos muito importantes para a nossa missão, que é trabalhar para a sociedade. Presidente, nós tivemos esse ano um avanço grande na prestação de contas dos municípios, das câmaras, que foi a oficialização do Diário Oficial das Prefeituras. A gente tem até aí, Juliana, imagem do processo lá do Tribunal de Contas, processo número 088 de 2021, onde por decisão unânime dos conselheiros, foi aprovada, foi legalizada a atuação do Diário Oficial das Prefeituras. Já havia um Diário Oficial que trabalhava como um monopólio, e agora você tem uma outra empresa que presta o serviço nas mesmas condições da outra, para que os gestores, prefeitos, presidentes de câmaras, optem por aquela que oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Então, a gente está aí com as imagens desse acórdão lá do tribunal, e eu queria até colocar alguns depoimentos dos conselheiros no dia dessa decisão. Veja como votou o relator, o conselheiro Abelardo Pio Vila Nova. Estudei e entendo que deve ser liberado cautelarmente, porque com a primeira, segunda, terceira publicação, nós temos condições de aferir se realmente estão sendo encaminhados para o tribunal dentro dos prazos, se a Defam realmente tem acesso a isso, se tem integridade e não tem perigo de ser incluído novos assuntos depois do dia, se vem para o nosso cofre. Então, existe aí um conjunto de elementos que eles terão que ser acompanhados pela nossa divisão. Veja como votou... Amadeu, só explicando, esse é o Delano, esse é o conselheiro Delano. Ah, porque colocaram o conselheiro Delano, que é o... Não é o relator, o relator é o conselheiro Abelardo Pio Vila Nova, que agora sim nós vamos ver. Bom, o voto é, pelo deferimento da habilitação dessa empresa aqui, da forma que foi deferido pelo outro, conceder conforme a nossa instituição normativa número 13, número 3, incluído aí o pedido da comissão e disponibilização da API, a disposição do meio eletrônico, para exigência dessa empresa. Há, então, as imagens dessa sessão que aconteceu no dia 6 de maio e que eu imagino, presidente, é um divisor de águas, porque agora os prefeitos, os gestores, os exigentes de câmaras, eles têm a opção do mercado, de, ah, qual é a empresa que me oferece o melhor serviço com o menor preço? Eu queria saber da senhora o que avanço isso significa para essa relação do tribunal com as prestações de contas de municípios e câmaras. Pois é, Abadeu, na realidade, assim, o papel do Tribunal de Contas nesse processo aí é de verificar se as empresas que se colocam para fazer esse papel, ou seja, fazer o papel de um diário oficial que possa contemplar todos os municípios ou que os municípios possam trabalhar com esse diário. Nós temos pré-requisitos, o tribunal estabeleceu pré-requisitos. Qualquer empresa, qualquer empresa que contemple ou que... Se prepare, né? Se prepare, se organize. Se organize, ela poderá participar. Aliás, eu posso até dar informação, tem agora um terceiro pedido lá, de uma outra empresa que querendo também se cadastrar para ter direito. E que bom que seja assim. É, que bom que seja assim. Que bom que seja assim, que a gente tenha a pluralidade de oferta desses serviços aos gestores. Exato. E os municípios também, eles podem ter o seu diário oficial também, podem. Só que o que se sabe hoje, ou seja, a experiência mostra que como não é uma atividade fim do município isso, normalmente eles terceirizam realmente, ou eles contratam um outro serviço. Porque por não ser uma atividade fim e realmente exigir muito de cada um uma estrutura muito grande para isso, acaba saindo muito caro para o próprio município montar. Mas existem municípios maiores que têm, como Terezinha, existem alguns maiores que têm. Então, no caso específico, o tribunal, ele se presta unicamente a papel de avaliar cada uma dessas solicitações, verificar se todas elas, que foi o que ocorreu aí com o voto do conselheiro Abelado, se estava do ponto, se estava preparado. Claro que o Tribunal de Contas, ele tem inúmeras exigências em relação a isso, porque ele acompanha, para e passo, todos os dias existem servidores específicos no Tribunal de Contas, exatamente para avaliar tudo isso. Essas prestações de contas, inclusive, de publicações em diário oficial, sabendo se foram publicados ou não publicados, etc. Recolhemos a parte física do jornal para que não haja possibilidade de, no futuro, seja mudado, que eu não acredito nisso, mas é importante que haja. No futuro, o próximo, acredito que isso nem vai ser necessário. Mas, assim, o papel hoje do Tribunal é esse. E, pelo menos, por enquanto, nós temos duas empresas totalmente habilitadas para realizar esse tipo de trabalho. Vamos lá, Ari. Então, esse é o nosso papel, só de fazer. A partir do momento que o Tribunal diz, não, essa está ok, ela atende aos pré-requisitos, está tudo ok. Ela está legal para trabalhar. Os gestores estão livres para trabalhar com quem decidiu. Na sessão, muito se discute sobre essa questão da livre iniciativa privada, que o Tribunal não tem como interferir. Não tem como interferir, exatamente. O Tribunal não tem como interferir. Aliás, pelo contrário, sempre se coloca que, se você tiver mais opções, quanto mais opções você tenha no mercado, os gestores são livres para escolher, desde que escolham aqueles previamente aprovados pelo Tribunal. Inclusive, a sugestão é de um processo licitatório que as prefeituras façam, né? Exatamente. Para escolher uma sugestão de gestores. Exatamente. Pede orçamento de um, pede orçamento do outro, que for melhor, faz. Exatamente. Então, ele se resume a isso, o papel do Tribunal de Contas, e é o que nós temos, e tem, inclusive, o terceiro pedido lá. Vamos lá, Ari. Presidente, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, tudo bom, Ari? Como vai? Tudo bom, muito prazer recebê-lo aqui novamente. Igualmente. O presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou a lei complementar 184, cujo relator é o senador Marcelo Castro, foi o senador Marcelo Castro, aqui do Piauí. Essa lei que gerou muita polêmica, porque uns dizem que ela flexibiliza as punições aos maus gestores, já que eles não ficam mais inelegíveis por oito anos, quando eles são multados. Quando tem as contas rejeitadas, a lei diz que para eles ficarem inelegíveis por oito anos, além das contas terem sido rejeitadas, é preciso que o tribunal avalie que houve uma intenção ali de burlar, que houve uma má fé. Eu queria que a senhora avaliasse como conselheira essa lei, se ela é realmente um retrocesso na punição aos maus gestores, ou se a senhora vê pelo lado meio cheio do copo, que ela evita que se cometa injustiça, como as que o Amadeus já citou, e a senhora citou, que são erros técnicos. Bom, na realidade, nós temos esses dois vieses, né? Os tribunais de contas, de uma forma assim, no geral, eles sentiram muito por essa lei, no geral, mas existem aspectos positivos. É como você disse, Ari, em alguns momentos, alguns gestores, eles eram condenados ou processados por alguma improbidade administrativa, de um modo geral, sem que ficasse efetivamente demonstrado o dolo em relação àquela atividade. E o que se verifica, se nós... Eu não sei isso em relação a estados maiores, ou diria municípios maiores, Mas em relação a municípios menores, fala-se muito do engessamento do gestor, do apagão das canetas, ou seja, o gestor tem medo de fazer determinadas coisas, exatamente com medo que o tribunal de contas possa, de alguma forma, entender aquilo como uma improbidade. É, fica difícil, porque é muito sutil a diferença entre o dolo e a culpa. Até que você comprove todos os dados, precisa ser um processo muito, muito mais, eu digo, eficiente, em relação a todos os aspectos que se propõem, ou quando você faz algum instrumento de fiscalização. Mas, eu entendo que, no geral, a intenção foi boa, né? Nós temos preocupações, não posso aqui me preocupar com, no caso, A, B e C, isso aí vai flexibilizar, flexibiliza, entre aspas. A partir do momento que, durante o percurso, ou seja, na instrução processual, isso não fique muito caracterizado como tendo sido só uma culpa, ou só, aliás, tendo sido dolo e queira-se incluir, ou queira-se fazer de conta que houve realmente o dolo e, a partir disso, então, prejudicar o gestor. Eu fico um pouco na dúvida, eu prefiro iniciar, nós estamos agora fazendo um trabalho, vamos começar um trabalho no tribunal, o Ministério Público Estadual também está revendo, porque até as ações agora, para você entrar com a ação de improbidade, terá que ser o Ministério Público Estadual, Federal e tal, e não, quando antes, se poderia fazer através da CGE, da CGU ou de outros órgãos. Então, vamos rever, porque a questão do dano ao horário vai ser fundamental para isso, ou seja, não vai ser qualquer coisa que vai ser tido como improbidade. E nós sabemos que a questão da improbidade em si, ela é extremamente grave e maléfica para um bom gestor. Eu digo, um gestor que não teve a intenção, um gestor que errou por um motivo que não está, quando eu falava em grandes ou municípios menores, que não teve aquela intenção de errar, ou que errou por falta por uma assessoria, na culpa inelegendo, ele fica meio que amarrado. Então, nesse momento, eu diria, assim, para responder a você de forma mais objetiva, eu não diria que possa ser uma lei ruim. Eu acho que vai ser como ela será aplicada. Eu acho que a partir do momento que ela for aplicada, nos termos em que lá estão previstas, ela não será uma lei ruim. Agora, não podemos nos utilizar dessa possível flexibilização para utilizá-la de forma errada. E isso aí nós sabemos. Existem vários níveis durante uma instrução processual que você pode, eventualmente, usar a favor ou contra. Mas isso é um dos processos em geral, não vai ser só especificamente relativamente a essa lei. Eu diria que eu aguardo primeiro as primeiras utilizações. Já soube que houveram algumas desistências do próprio Ministério Público que representaram ações de improbidade. Já houveram algumas desistências, porque realmente não havia comprovação de dolo nesses aspectos. Mas também nós não sabemos até onde isso vai desaguar. Como o nosso sistema, o judiciário como um todo, e até o administrativo, um sistema de contas como o nosso, ainda tem uma discricionariedade muito grande. Ou seja, temos espaço para um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Eu vou preferir primeiro ver essas primeiras decisões. Ver na prática o funcionamento. Já baseadas nessa lei, para ver como é que funciona. Vamos lá, Nanes. Presidente, boa tarde. Obrigado pela entrevista. Eu queria repercutir com a senhora uma questão que, tomada pelo Tribunal de Contas do Estado, que foi a notificação de mais de 130 municípios para que publiquem demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentro daquela ideia do tribunal fazer esse alerta inicialmente, fazer esta orientação e fazer com que essas publicações em documentos oficiais, em diários oficiais, dessem publicidade a esses atos. Ao passo que coincide com este novo perfil do tribunal, um perfil de orientação, um tribunal não só para punir, mas também para orientar. E um tribunal que busca provocar os gestores a dar a transparência das suas ações para a análise da corte de contas, mas também para a sociedade através dessas publicações oficiais. Eu queria que a senhora fizesse o comentário que engloba esses dois assuntos. Bom, Ananis, na realidade, em relação a essa informação que você está dando, que foi da última, da semana passada, veja bem, nós trabalhamos com tecnologia da informação. Existe uma coisa que, quando você não alimenta o seu computador com as informações que o tribunal deveria ter, então é óbvio que, no primeiro momento, aquilo aparece como sendo uma irregularidade. Mas eu posso garantir a você que, em relação a esses 133 municípios, eles não têm nenhuma penalidade, né? É só para alertar, ou seja, porque nós precisamos, até para isso, o plenário precisa alertar, precisa decidir se alerta ou não. Então, foi uma demanda levada pelo órgão técnico ao pleno, e o pleno decidiu alertar a esses gestores que eles pudessem estar publicando, claro, nos diários que hoje estão devidamente autorizados para que o façam, para informar sobre essa documentação. E aí, são basicamente informações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o RERRE, o RGE, então tem várias informações nesse sentido. Mas quero dizer também que isso não leva a absolutamente nenhum tipo de penalidade, nem vai ser levado em conta quando dá prestação de contas, porque tem casos específicos, eu estou sabendo, inclusive, que tem uma situação, nesse caso das 633 prefeituras, ou câmaras, eu não sei se está incluído, câmaras também, mas é que houveram publicações em diário que ainda não chegaram as informações, ou que se já chegaram, mas por contas processuais que estão em andamento dentro do tribunal, ainda não puderam ser consideradas como sendo definitivas, ou como sendo devidamente informadas. Então, são coisas que ainda estão pelo meio do caminho, mas que as câmaras e prefeituras, elas fiquem tranquilas em relação a esse alerta, e só assim, chamar a atenção a cada vez que forem mandar publicar, se está realmente, se for publicado, e eu acredito que todas elas tenham sido, eu acho que é por conta de alguns processos em andamento no tribunal, e fiquem tranquilos, quanto a isso, o que nos deixa mais, o que eu acho que pode deixar o gestor muito mais consciente e tranquilo do que fez certo, é você ter os assessores que possam confiar, assessores competentes, confiáveis, que estão enviados. Então, nada disso, isso não chega a ser importante, talvez politicamente isso influencie de alguma forma, porque eu sei como é que funciona isso nos municípios, quando você faz um... Ah, você viu o seu nome lá? Acaba expondo um pouco, acaba expondo um pouco, mas não é motivo, eu estou dizendo aqui para a população que isso não é motivo, são muitas, a gente diz uma coisa que é muito comum, Ah, mas é só seguir a lei, mas não é fácil você seguir a lei, eu sei para cada um dos gestores, não é fácil, realmente não é fácil você... Todos os permeios que faz para você seguir determinada legislação, às vezes não é tão fácil, então, fique tranquilo, se em relação a isso não for nenhum tipo de problema. Falta muita capacitação ainda nos interesse. Muita capacitação. Nós já fizemos capacitação já nesse ano, tanto para os gestores municipais, tanto para o executivo, quanto o legislativo, já fizemos para os setores, para a saúde como um todo, dos municípios, para a educação, então, nós estamos sempre preocupados, o Conselho Regional de Contabilidade, já convidamos aí também para participar, então, tem sido uma preocupação constante do Tribunal de Contas de capacitar cada um desses gestores para que cada vez mais ocorra menos erro, porque esses erros, normalmente, não são de má fé, isso é uma coisa que eu quero deixar claro, não são de má fé, existem os casos, e isso o Tribunal, ele fica sempre muito atento. Nós temos os instrumentos, não deu tempo de falar, mas os instrumentos de fiscalização, que são a auditoria, a inspeção, o monitoramento, o acompanhamento, o levantamento, cada um significa uma coisa, no outro dia eu venho aqui explicar o que significa cada um deles. E nós teremos imenso prazer em recebê-la aqui mais uma vez. E parabéns pelo trabalho revolucionário no Tribunal de Contas do Estado, presidente. Eu que agradeço o espaço que vocês estão dando, e eu estou sempre às ordens pra colocar, deixar mais claro pra população o que faz o Tribunal de Contas ser tão importante na vida de cada um de nós na sociedade. Obrigado.